Nos assuntos que a gente vai conversar hoje é sobre o assassinato do policial civil que ocorreu hoje pela manhã, mais um policial, infelizmente. Mas outro assunto que está acontecendo agora, o ex-deputado estadual Augusto Bezerra ganhou direito à prisão domiciliar. Ele estava preso no 3.000, que é o presídio militar, desde o dia 19 de junho, com mais de três meses. Augusto Bezerra foi condenado a 12 anos de prisão, acusado de participar de desvio de verbas das subvenções da Assembleia Legislativa de Sergipe. O advogado de defesa do ex-deputado estadual Augusto Bezerra chegou ao presídio militar por volta das 9 horas da manhã para cumprir os trâmites legais da autorização do benefício de prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Desde o momento da prisão, há alguns meses, o advogado de defesa do ex-deputado estadual tentou o benefício da prisão domiciliar, que na época foi negado pelo desembargador Roberto Eugênio da Fonseca Porto. Mas há alguns dias, o ex-deputado foi submetido a exames médicos, que comprovaram problemas de saúde. Desde problemas cardiológicos até problemas psiquiátricos. Ele está sofrendo uma forte depressão, perdeu 20 quilos desde que está aqui, mais de 20 quilos na verdade. E a situação demanda uma cautela, demanda um tratamento que o presídio não tem condição de fornecer. Augusto Bezerra estava preso desde junho deste ano, condenado a mais de 12 anos de prisão em regime fechado. Agora cumprirá a pena em prisão domiciliar com o uso da tornozeleira. E a Tamires França, que acompanhou a chegada do advogado logo cedo, depois acompanhou a saída do ex-deputado, lá do Presmil, que saiu e foi para a sede do Desip, que é o sistema penitenciário do estado do Sergipe, onde foi colocar a tornozeleira eletrônica. Nós temos aí as imagens da saída do ex-deputado do presídio militar e depois a chegada de Tamires, que está ao vivo lá em frente ao Desip e vai trazer as informações para a gente. Com você, Tamires. Exatamente, Ricardo. O ex-deputado estadual Augusto Bezerra saiu custodiado por policiais do presídio militar aqui para o Desip, onde os policiais já colocaram a tornozeleira eletrônica. Há poucos minutos, o ex-deputado estadual Augusto Bezerra saiu dentro de um carro, acompanhado do irmão Júnior Bezerra e também da cunhada, que não quiseram gravar entrevista. A partir de então, a prisão deverá ser cumprida em regime domiciliar e todas as movimentações, as saídas médicas do deputado deverão ser comunicadas previamente à justiça. Qualquer roteiro que saia dessa comunicação da justiça, o ex-deputado corre o risco de retornar para o regime fechado. Durante a manhã, conversamos com o advogado dele, o Aurélio Belém, que informou que a luta foi grande, que ele emagreceu 20 quilos, que desde quando entrou, desde quando o ex-deputado foi preso, já havia a tentativa de incluir o ex-deputado estadual em regime domiciliar. Então, foi entregue hoje, foi autorizado a soltura de Alvará. A gente está acompanhando aqui, acompanhou toda manhã e os detalhes no Jornal do Estado. Ok, Tamiris France. Nesse momento, então, ele já deixou o Desip. O advogado Aurélio Belém já chegou aí também, não? Sim, o advogado Aurélio Belém acaba de chegar. Eu vou, inclusive, chamar ele aqui ao vivo para conversar comigo. Há poucos minutos, o ex-deputado estadual saiu aqui do Desip, acompanhado da família. Foi isso mesmo? Isso. O deputado já está a caminho de casa, onde vai cumprir pena em regime domiciliar, conforme a decisão do desembargador Roberto Porto, dada no dia de hoje, na manhã de hoje, logo cedo. Já estávamos no tribunal, justamente, operacionalizando isso. Isso já foi cumprido em todas as etapas e o deputado já se encontra, provavelmente, em casa, nesse momento. Desde a prisão do ex-deputado, houve a tentativa de enquadrá-lo no regime domiciliar? Desde o início, quando foi determinada a prisão, nós apresentamos relatórios médicos diversos, interdisciplinares, várias áreas médicas, atestando o estado de saúde, o que levou o desembargador a determinar a realização de uma junta médica, corpo do próprio Tribunal de Justiça, que avaliou o deputado e ainda está em processo de avaliação, mas já foi suficiente para a prudência do desembargador Roberto Porto determinar, no trâmite desse exame, que ainda está em continuidade, como disse, determinar a prisão em regime domiciliar. Enquanto isso, os exames vão continuar e o ex-parlamentar vai cumprir a pena em casa, até decisão ulterior. No dia da prisão, no dia 19 de junho, o desembargador havia negado o pedido de domiciliar, mas de lá para cá houve perda de peso, o ex-deputado estadual perdeu aproximadamente 20 quilos, e agora para a saída desses exames, também essas comunicações deverão ser prévias à Justiça, para que a Justiça esteja a par de toda saída e retorno do ex-deputado para exames médicos e consultas médicas. O ex-deputado não está solto, ele está em regime de prisão domiciliar, é bom que se frise isso. Então ele de lá não pode sair, somente com autorização judicial ou por urgência médica, algum problema de saúde urgente que ele possa vir a ter. Enquanto isso, se realizam os exames e os recursos que foram interpostos para o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, que estão em andamento de admissibilidade. Enquanto isso, o parlamentar vai aguardar em casa, vai fazer o seu tratamento médico. Ele apresentava um quadro bastante delicado, que demandou essa decisão do dia de hoje, em nome da prudência, em nome da cautela, da dignidade da pessoa humana. O parlamentar perdeu mais de 20 quilos nesse curto espaço de tempo em que esteve no Presmil, e apresentava um quadro de depressão aguda, bastante grave, diagnosticada pelos médicos do próprio tribunal, apresentava riscos cardiovasculares, de AVC, de um infarto, porque a sua pressão arterial não estava conseguindo ser controlada com os remédios, da mesma forma a glicemia e diversos outros fatores, como diverticulite, estavam complicando bastante a situação do parlamentar, que não tinha condições de ter um tratamento digno no local onde estava. Essa é a razão pela qual o desembargador Roberto Porto determinou, por cautela, a transferência para o regime domiciliar. Lembrando que a pena foi de aproximadamente 12 anos em regime fechado, e com os problemas de saúde que foram apresentados pela defesa, a pena será cumprida totalmente em regime domiciliar. A gente agradece as informações, lembrando que a prisão foi por conta de envolvimento com o desvio de verbas das subvenções sociais, verbas essas que deveriam ser direcionadas para entidades sociais. Ricardo. Obrigado, Tamiris, obrigado ao advogado Aurélio Belém pelas informações exclusivas, exclusivas, no momento a Tamiris acompanhou a saída lá do Presmi, o Presídio Militar, depois no Desip, onde foi colocada a tornozeleira eletrônica e também a saída do Desip. Quem também está preso em prisão domiciliar pelo mesmo, envolvimento no mesmo crime, é o ex-deputado Paulinho das Vazinhas, o Paulinho Ragemberg, que logo no início da condenação, da prisão, ele já foi encaminhado para prisão domiciliar, e agora foi o ex-deputado também Augusto Bezerra.